Fabrinho, essa aqui é a minha Psyduck. Obrigado. Valeu. A partir de hoje, então, a gente vai ter a saga da Capetinha, Storm 200 Capetinha Psyduck. E essa aqui foi ativada na Megamotos. Lembrando, Megamotos, a maior concessionária chinera e da Afra da Bahia, com o melhor preço do Brasil. Quanto é que está? Melhor pós-venda, melhor preço. Quanto é que está essa aqui? Storm 200, 21, 990. Quem quiser comprar essa moto do Brasil inteiro, pode comprar aqui? Pode comprar aqui. Agora você tem motos pronta entrega ou está vindo para cá? É Storm, eu estou recebendo novas trimestras nos próximos meses. Então eu tenho ainda uma quantidade pouca, aproximadamente umas 5 ou 6 motos em casa, para fazer a venda. mas eu acho que vai voar breve. Fechou. Fabrinho, obrigado, viu? Valeu, Chico. Agora vou nessa. Vamos para cima. É, fi, agora estou aqui montado. Aqui, gente, olha que coisa linda. Eu não sei se eu estou mostrando direito aqui, porque eu estou com a câmera em uma posição diferente. Mas linda. Mas depois eu vou mostrar para vocês todos os detalhes. E está aqui. Que legal, gente. Deixar aqui o retrovisor. Moto zero quilômetro, né, gente? Um beijo aí, senhor Thomas Medeiros. Um beijo a todo o time da Shinerai. Pessoal do marketing da Shinerai. Um beijo para vocês, viu? Um beijo a todo mundo aí da Shinerai. Do marketing. Deixa eu só folgar aqui um pouquinho. Está muito apertado. Zero quilômetro. É isso mesmo, seu Pablo? Zero quilômetro, fi? Olha, zerado, olha. Olha. E ainda me botou gasolina, viu, fi? Pô, gasolina. Obrigado, viu? Valeu, obrigado, viu? Valeu, gente. Show de bola. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Simbora, pessoal. Bora comigo. Amigo. 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 Storm 200, General Storm 200, moto completa, e eu vou mostrar pra vocês já já, todas as vantagens, mas vamos começar aí com a ficha técnica, eu só não vou me lembrar, não é RPM, tá gente, mas ela entrega 20,4, mas vamos falar 20, 20 cavalos, se não me engano, a 9 mil e alguma coisa RPM, mas eu acho que eu vou errar esses RPM, então eu não vou me atrever a falar, e ela tem 1,8 kgfm, e aí eu não vou me lembrar também a quantos RPM, mas eu já aqui, já tô curtindo o torque que ela tem, principalmente pro meio urbano, tô em quarta marcha, e ela tá aceitando legal o torque, e outra coisa que eu tô percebendo logo, tá, o torque, eu percebo que quarta marcha ela responde bem na retomada, sexta marcha eu percebi que ela fez uma retomada boa, eu gosto de moto assim, com torque legal, pra uso urbano, você acaba tendo mais economia, acaba sendo uma moto mais econômica, aí ó, sexta marcha, tô vendo um carro aqui atrás, vou dar aceleração, pra poder ultrapassar o outro carro, pra esse carro me ultrapassar, e eu nem precisei passar marcha, ó, vou fazer aqui ó, sexta marcha, ó, legal eu gosto de torque, gente, eu gosto de moto com torque ela é uma moto pequena, assim como disse o meu amigo Alan do canal MinhaMoto ela é uma moto baixa, ela de fato, assim como disse o meu querido amigo Alan, eu mando meu beijo, Alan, um beijo pra você, Alan tá rodando todos os dias no canal MinhaMoto, todo dia rodando 180km com a Storm dele, será a Storm 200 com a maior quilometragem do Brasil nos próximos meses, será a Storm do Alan, do canal MinhaMoto vão lá, acompanha o conteúdo do meu amigo Alan, ele tá fazendo conteúdo de Storm todos os dias, e vale muito a pena acompanhar essa saga da Storm aí do Alan 180km por dia, galera, que ele faz o deslocamento do trabalho, e é o seguinte, o Alan falou pra mim, né, algumas semanas, ele disse, Chicão, não é uma crossover, é uma, é uma street, ela é uma moto street, ela tem perfil aí de, é, de CG, de DK 160, de FZ15, de Dominar 200, ela não é uma trail, ela não é uma crossover, ela é uma street, e eu, caramba, Alan, sério, ele é, cara, a moto é, ela é pequena, ela é baixinha, ela é legal pra quem tem estatura menor, e ela é uma street, gente, ela é uma street, então, como disse o meu amigo Alan, ela é uma street, gente, só que ela tem um porte muito legal, esse acabamento, e a pintura, e a pintura, ela é, perolizada, tá, eu tô vendo uns flocos aqui de, desculpa se eu estiver falando bobagem, tá, gente, mas ela tem um brilho, como se fosse, perolizado, a moto tem um baita acabamento de pintura, peraí, deixa eu sair dessa loucura aqui, aqui é meio doido, pra eu mostrar pra vocês, E ela tem um baita acabamento, cara, muito legal, muito legal mesmo, Depois eu vou mostrar pra vocês, em detalhes, o acabamento dela E quando eu falo um baita acabamento, pelo que você tá pagando, tá, gente? Então você tá pagando 22 mil reais na moto E você tá levando isso aqui Você não tá pagando o valor absurdo Essa é uma moto que você Paga, e ela vale o que você tá pagando Então quando eu falo que ela tem um baita acabamento, um bom acabamento, é pelo preço dela Então ela tem um bom acabamento mesmo, os encaixes O painel completo Claro, gente, que depois eu vou Falar pra vocês os pontos positivos, os pontos negativos, o que eu gostei, o que eu não gostei Eu vou falar tudo pra vocês, tá? Vou comentar direitinho com vocês tudo o que eu gostei, tudo o que eu não gostei No decorrer dessa experiência Mas outra coisa que eu gostei é o encaixe das pernas Bem legal Eu gosto muito do encaixe da perna assim, mais próximo Por exemplo, a minha Trident A Trident 660, ela não tem um encaixe assim, tão confortável Você tem que juntar mais a perna Eu não acho tão confortável assim Essa aqui não Essa você tem um encaixe mais confortável Você não precisa fechar tanto a perna Então o grip aqui do tanque é muito bom O conforto do banco tá ok até o momento Vamos ver aí com mais tempo aí de uso Mas eu tô gostando Suspensão invertida acaba dando mais segurança nas curvas Copia melhor o terreno Mais durabilidade também, porque a suspensão invertida Ela, ó, tô em quinta marcha A suspensão invertida além de dar um conforto maior Ela tem maior durabilidade, né Maior rigidez também Aguenta mais as pancadas E o que eu posso dizer assim Primeira impressão Primeiríssima impressão assim Em relação ao motor É que ela é esperta É uma moto bem esperta Você chama no acelerador No caso de Do torque, né Você chama no acelerador Ela responde Ela responde bem Agora eu vou parar aqui um pouquinho Pra mostrar pra vocês Essa motoca em detalhes Vale a pena, né Ah, o neutro Câmbio manteiga, tá O neutro tá aqui Eu já passei aqui Ela já entrou no neutro bem Tem sensor de De descanso Do descanso lateral Vocês viram que eu Baixei o sensor Ela já desligou Já desmontou Deixa eu ver se ela tem Cavalete central Tem cavalete central A moto é muito leve, gente Bem leve mesmo Bem levinha E deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui A outra câmera Para mostrar pra vocês Segura aí Então Storm 200 Vou mostrar pra vocês agora Em detalhes Da minha Capetinha Storm 200 Famosa capetinha E do jeito que eu falei pra vocês Da mesma cor Da mesma cor Novamente agradeço O haul das motos mais seguras Das motos com custo-benefício Além de já ter A Shinerai já tem A Jet A linha Jet Com custo-benefício Excelente Jeff A Free 150 A SHI 175 Injetada E essa moto agora Ela eleva a Shinerai As motos com ABS Juntamente com a UBA 150 Então vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês Em detalhe Suspensão invertida Tá Como eu disse pra vocês A suspensão invertida Ela acaba entregando Mais segurança Nas curvas Copia melhor o terreno E ela é uma suspensão Muito mais robusta Porque as bengalas Elas ficam mais próximas Da mesa Então traz mais rigidez Mais durabilidade E maior confiança Aí na buraqueira Lembrando que essa moto Ela não é uma crossover Ela tem essa cara de crossover Mas ela não é uma crossover Galera Ela é uma street A altura dela É de uma moto street Tá Como uma CG 160 Motor de plástico DR 160 DK 160 Factor 150 FZ15 É uma moto Que tem uma estatura mais baixa E o custo de suspensão É como uma moto street Não como uma trail Ou como uma crossover Ela tem cara de crossover Mas ela é uma street Tá bom Ela tem arrefecimento A água Que eu vou mostrar pra vocês aqui Tem um radiador Aqui na frente Um radiador Com acabamento legal Acabamento em plástico Tá Aqui o líquido de arrefecimento Aqui o radiador na frente Ela vem com um protetor de motor De série Ela vem com cabalete central E full LED Todas Todas as Pisca Farol dianteiro Farol traseiro Tudo LED Tá galera Tá aqui Piscas Farol traseiro Então ela é full LED Ela tem um painel LCD completo Vou mostrar pra vocês Painel completo LCD Marcador de marcha Velocidade Hora Rodômetro total Parcial Marcador de combustível RPM Eu espero que futuramente Seja a própria General Ou até mesmo Algumas empresas Possam oferecer Uma bolha mais alta Porque vale a pena Colocar uma bolha mais alta Empresas do Brasil Chinerai do Brasil Colocar aí Dá uma possibilidade De colocar uma bolha mais alta Essa moto vai ficar linda Com a bolha um pouco mais alta Mas é uma bolha Que eu não digo que é estética não Ela funciona assim Pra fazer a deflexão Do ar Funciona bem Esse farol É lindo Mas obviamente Que eu vou mostrar pra vocês Vou testar E vou dar minha opinião Vamos ver Ele é bonito Agora se ele vai funcionar bem Se ele vai ter um foco legal Vou mostrar pra vocês Aqui no canal E eu não perdoo não Vocês sabem né Se não for bom Se não for legal Se não tiver um foco legal Eu vou dar real Tá Agora a pintura Eu acho que vocês Pintura da carenagem Eu acho que não vai dar Pra câmera captar Mas ela tem Um perolizado Isso só demonstra O acabamento legal Dessa moto A pintura E o que eu posso dizer É que você Tá pagando E você tá levando Um produto Que tem um preço justo Você tá pagando E levando um produto Com um acabamento Que faz jus ao preço Então eu acho bem legal Esse preço Que a Shinerei Tá praticando Principalmente a Megamotos Que não tá Aplicando ágil Tá fazendo Seguindo a diretriz Da própria Shinerei Do Brasil Parabenizo aí Meu patrocinador Megamotos Inclusive essa moto Você pode comprar Na Megamotos Você do Brasil inteiro Pode comprar A Storm E a Urban 150 Envio pro Brasil inteiro Entre em contato Com a Megamotos Vocês vão Obviamente Se você é fora Do estado da Bahia Você vai ter que Pagar o transporte Mas a Megamotos Tem moto A pronta entrega Banco bipartido Enfim gente Tem o Parabarro Atrás Achei a moto linda Vou fazer um overview Aqui pra vocês Apreciarem Admirarem A Storm 200 Obviamente que eu vou Fazer mais conteúdo Pra vocês Mas vamos voltar Vamos voltar Pra pilotar Deixa eu ligar aqui Pra vocês ouvirem O onco dela Com Eu não sei se ela vai ligar Com Ah não Tá aqui Ela tá no cavalete central Deixa eu colocar aqui Ela tem um ronco legal Viu Vamos nessa? Vamos pilotar? E eu tenho certeza Que você veio pra esse conteúdo Pra poder entender um pouco E conhecer um pouco mais Da Storm 200 E eu quero muito Que você deixe aqui Nos comentários Qual o tipo de conteúdo Que vocês querem ver aqui no canal Eu sei que vocês vão perguntar Top Speed Galera Não faço Top Speed Tá? Mas Conteúdo com garupa Conforto pro garupa Subir ladeira Pegar rodovia Então deixa aí nos comentários Qual o tipo de conteúdo Que vocês querem Menos Top Speed Porque isso aí eu não faço Tá gente? Consumo Eu só vou fazer depois Dos mil quilômetros Beleza? Porque Antes dos mil quilômetros Fica muito fora Não dá pra ter uma Uma média legal Mas Todo o conteúdo Que vocês quiserem Durante esse período aqui De amaciamento E depois também Deixa nos comentários Que eu vou fazer esse conteúdo Exatamente pra isso Que essa moto aqui Tá comigo Pra eu testar Pra eu mostrar pra vocês E eu tenho certeza Que vocês Ficarão satisfeitos Com o que essa moto Vai apresentar Porque Galera Essa moto aqui Ela tem Vários itens Que pelo preço Algumas concorrentes Não entregam Tá? E eu fico muito E Obviamente Segurança Né galera Essa moto Entrega muita segurança Com ABS E a suspensão Invertida também E A estatura dela Também Pra você que deve Tá imaginando Pô essa moto aí É uma crossover É uma moto alta Galera Não é Tá? Repito Eu quero enfatizar isso Porque Muitas pessoas Podem pensar Que pelo porte dela Ela é uma moto Muito alta E ela não é Então ela é uma moto Street mesmo Vamos nessa Eu tô indo Na maciota Galera Porque O pneu Tá com serinha Né? Tá? Quero pedir Pra vocês também Pra vocês me seguirem Lá no Instagram Arroba Chico Sepulveda No Instagram Me sigam Que eu tô postando Diariamente Promoções dos patrocinadores Tem umas coisas Engraçadas e legais Que eu posto também Alguns trechos Das lives Que eu faço De segunda a sexta Tá gente? As lives Aqui no canal De segunda a sexta Às 22 horas E se você E se você puder Se você gostar Desse conteúdo Não é inscrito Ou é inscrita Considera se inscrever E já peço logo Deixa o joinha Pra me ajudar E por favor Se você puder Torne-se membro Aqui do canal Aperta esse botão Aí Membro Torne-se membro E você vai me ajudar Com a barrinha de chocolate Todo mês Olha Uma das coisas Que eu percebi Também de forma Muito É muito notório É o peso Dessa moto Ela é muito leve A ciclística dela É muito fácil Ela é uma moto Muito levinha E assim que eu mostrar O conteúdo dela Com O tráfego O trânsito Pesado Eu acho que vai ficar Mais claro O quanto essa moto Ela tem uma dinâmica Legal no engarrafamento Na cidade Naquele trânsito pesado E ela vai servir Como um mosquitinho Lá No trânsito Claro que eu vou fazer Esse conteúdo Pra vocês Vou pegar um horário Aí Hora do rush Seja de manhã Ou seja no final do dia Vou fazer esse conteúdo Pra vocês Pra mostrar Como ela Como é o desempenho A dinâmica Da Storm 200 No engarrafamento No trânsito Mas digo pra vocês É uma moto leve É uma moto Ciclística fácil É pra iniciantes Sim Dá pros iniciantes Porque é uma moto leve Ela não é uma moto alta Se vocês quiserem Se vocês quiserem conteúdo Mais de rodovia Eu recomendo que vocês assistam O canal do Alan O canal Minha Moto O Alan tem um conteúdo Mais rodoviário Ele tá colocando A prova A Storm 200 Dele Rodando todos os dias 180 km Na rodovia Galera Imagina Então se tiver Que dar pau Vai dar na moto Do Alan Mas não vai dar não Alan é um cara Cuidadoso Mas acompanha lá E eu tenho certeza Se der problema O Alan vai mostrar E aqui também Se der problema Eu vou mostrar pra vocês Mas gente Que moto legal Principalmente pelo torque Vocês percebem que todas as motos Que eu tenho Eu sempre valorizo muito o torque É uma coisa que eu Eu gosto muito das motos Quando ela tem um torque Que me proporcione O conforto de não ficar Passando marcha toda hora Eu tô em sexta marcha 60 km por hora E eu percebo Que se eu der uma chamada aqui Ela responde E eu posso ultrapassar Essa picape aí na frente Ó Tô em sexta marcha Não passei marcha Ultrapassei Voltei Desacelerei Não precisei frear nada Ó De boa Sem Trocar marcha Isso tudo Se converte em economia De combustível Porque eu não vou precisar Ficar cambiando Ó Agora eu vou ter que cambiar Pra poder Fazer a curva aqui Mas o que eu gostei muito dela E o que eu vou enfatizar sempre É o torque Ela tem 1.8 kg Kgfm de torque Outra coisa que eu gostei Também Os comandos Os controles São bons O acabamento dos comandos Dos punhos São bons Tem pisca-alerta Tem lampejador Farol alto Farol normal Na realidade Deixa eu ligar A farol alto Aqui Como eu mostrei O lampejador Aqui Piscas Buzina Corta a corrente E o start Eu ainda vou decidir Se eu vou colocar Baú nela Vou pensar aí Se eu vou colocar Um baúzinho Porque Pô Fazer supermercado Ir no shopping Enfim E vou colocar Ela na rodovia Também Linha verde Vamos fazer um teste Nela na linha verde Eu só não vou Colocá-la na rodovia Com garupa Agora Porque vai forçar Muito o motor E eu tô amaciando Então eu não quero Forçar demais E na rodovia Eu vou Não vou forçar Demais Também o motor Mas vou colocar Ela na rodovia Nesse período aí De amaciamento Vou sim Tô em sexta marcha E é isso que eu gosto Com sexta marcha Você não precisa ficar Em algumas situações Você não precisa ficar Passando marcha Basta você desacelerar E ela retona Ela tem torque Pra retomar Tranquilamente Numa via expressa A suspensão Galera É uma suspensão Referente a uma moto Street Não é uma suspensão De curso longo Não é Não cair num buraco Ainda nem nada Do tipo Mas Não esperem Uma suspensão De curso longo Ela não é uma moto Trail Ela é uma moto Street Eu vou ter que apertar Isso aqui Que eu folguei Lá na hora Que eu saí Da concessionária Mas aqui eu aperto Lá em casa Eu acabei folgando Isso aqui Na hora Ó Vamos ver se eu consigo Não ter que Não Aí não tem jeito Não Eu ia tentar Só Desacelerar Pra retomar Mas aqui não dá Não Câmbio legal O câmbio é preciso Não achei o câmbio ruim Não Câmbio legal Eu só tenho que regular Um pouquinho Essa embreagem Que tá um pouquinho alta Mas depois eu regulo Que moto legal Gente Que moto legal E o melhor de tudo Moto segura Com ABS Pelo preço dela E novamente E novamente eu quero agradecer A Chinerai do Brasil Meu patrocinador Tô muito feliz Chinerai agora Entregando um produto Que compete Aí Gente Esse produto aqui É um produto Pra competir No mercado Competir Com as As binárias Competir Com as outras Também Marcas alternativas Como diz o Alan Marcas alternativas E É um produto Que ele vem Pra brigar É um produto Que não deve nada Pra seus concorrentes Porque tem ABS Tem suspensão invertida Tem arrefecimento A água Tem uma boa potência Um bom torque Tem economia Porque só pelo torque Você já percebe Que é uma moto urbana É uma moto Pra você cambiar pouco Na cidade Então sim É uma moto aí Pra brigar A Chinerai Vem pra brigar Tanto com a Urban 150 Quanto com a Storm 200 E eu tô muito feliz Eu lembro Quem me acompanhou No Na live Que eu mostrei Lá no site A Storm Viu que eu pirei Eu falei Gente Eu quero a amarela Tá aqui Quem lembra Alguns de vocês Estavam na live Comigo Quando eu vi A moto Eu pirei E eu falei Cara Eu quero a amarela Aí depois Eu fiquei na dúvida Pô Será a amarela Ou a preta Porque a preta Também é linda Mas Aí vocês falaram Não Chicão Amarela E tá aqui Gente Amarela Tá aqui Valeu Chinerai Valeu 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 Thomas E foi Thomas Que Que falou Comigo Ele fez Chicão Ó Tem essas motos Aqui Qual que você quer Falei Thomas Escolhe aí Fala aí Qual que você acha Que é legal Ele Cara A sua cara É a Storm Vai de Storm Que é a sua cara Putz Então vamos nessa Tá aqui ó Seu Thomas Sua escolha Foi a melhor possível Amei Cara Amei Parabéns Parabéns A Chinerai Que tá trazendo Produtos massa Que venham mais Tá Agora eu quero Ó Chinerai Presta atenção Não senhor Senhor Thomas Eu vi Que tem lá A Urban Eu ainda Não testei A Urban Eu quero A Urban Tá Bora providenciar A Urban Aqui pro canal Pra eu poder Mostrar pra galera Mesmo esquema Aqui da Storm Cadê a Urban Bora Até agora Não testei a Urban Eu quero ter Essa mesma experiência Positiva aqui Que eu tô tendo Claro Que é a primeira impressão Mas cadê a minha Urban Bora Chinerai do Brasil Vocês estão com produto Matador Produto pra deixar As concorrentes Ó A Honda Já acordou pra vida Viu Colocou a DV 160 Colocou controle de tração Tipo assim ó É o Galvão É o Tino Marcos Chamando Galvão Assim Galvão Galvão Fala Tino Sentiu É a Honda A Honda sentiu Viu Chinerai Então manda essa Urban 150 pra cá Pra eu testar Eu não quero Azul calcinha não Azul calcinha é do Edu Eu quero a preta Tá bom Gente Tô muito feliz Tá Muito legal Coloque aí nos comentários Qual o conteúdo Parabéns Chinerai do Brasil Muito obrigado Megamotos Pela ativação Excelente Sempre Parabéns aí Senhor Thomas Medeiros Brocando Seu Thomas Um beijo pra vocês Deixa aí nos seus comentários Aí o que vocês querem Aqui de conteúdo E tá aí ó Capetinha Valeu galera Simbora pros conteúdos Beijo pra galera de Recife Aí ó Eu sou pernambucano De coração Amo o Pernambuco Amo o Recife Um beijo pra todo mundo de Recife Amo vocês Ó Agora segue o nome aí Dos membros do canal Toca Acabei de comprar uma moto nova E já sei Do banco vender Não andei nem mil quilômetros Mas quero aquela moto Que acabei de ver Contas empilhadas Vida apertada Mais uma prestação Que vai vencer E no Youtube Encontro um produto Mais que fufu Mentor Elétrico Pra satisfazer Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fufu Mentor Mentor É um apoio Cotas organizações Se pôr Vem tá pensando Em você Você pode Você merece Porque é mais fácil Na realidade digital Fufu Mentor E tua realidade Inconveniente Pra você Eu tenho uma solução Pra te animar de vez Fufu no endômico, atômico Das organizações se publica Pensando em você Fufu no endômico